Olá, hoje no Nossa Saúde seguimos com a nossa série especial sobre as PICs, Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, previstas no SUS. É a vez de conhecermos a Terapia Comunitária Integrativa, uma técnica brasileira criada por um médico nordestino que vem ajudando na promoção da saúde. Essa prática é um espaço comunitário, aberto a todos, onde as pessoas podem compartilhar experiências, problemas e ajudar no processo de cura um do outro, além de construir vínculos solidários. Quer saber mais? Vem com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Fernanda Yamaguchi, médica de família e comunidade. Ela trabalha no Centro de Saúde Tapera e na Comissão de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. Doutora Fernanda, muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde, um prazer falar com você. Olá, obrigada, o prazer é meu. Queria que você começasse explicando o que é a Terapia Comunitária Integrativa e como é que ela funciona. A Terapia Comunitária Integrativa, ela nada mais é uma roda de partilha de experiências de vida, que podem ser de sofrimentos, podem ser de felicidade, de celebração também, e ela acontece no espaço comunitário, onde a gente vai entender que pode ser num bairro, por exemplo, ou de pessoas que tenham algo em comum, que vem a questão da comunidade, e ela vem resgatar o poder e a potência do comunitário, das pessoas trabalhando junto para encontrar soluções para problemas que são comuns. Ainda que tenham experiências individuais de vida, ao partilhar esses sofrimentos, a gente percebe que isso ressoa e reverbera em outras pessoas. E a gente vai, através da partilha das nossas experiências, a gente vai conseguir se apoiar, exercitar uma escuta empática e aprender com os outros também. Ali a gente está se propondo, através da partilha, buscar apoio, fortalecer os vínculos e as redes nessa comunidade. Esse é o principal princípio da Terapia Comunitária, a formação de redes e fortalecimento de vínculos. E a gente procura fazer a roda de uma forma circular e horizontal, onde ninguém é melhor do que ninguém. Até mesmo quem está ali, por exemplo, eu estou facilitando a roda, eu não estou ali enquanto médica, eu também estou ali como uma pessoa, eu estou facilitando a roda e estou aprendendo ali com eles, através das experiências deles. Não há uma hierarquia, digamos. Não há hierarquia. E existem algumas regras gerais para que essa roda funcione dessa forma, circular, respeitando. A gente costuma falar que nós somos mestres das nossas próprias experiências, ninguém sabe mais de nós mesmos do que nós. Então, ninguém vai estar errando falando de si ali. Porque o princípio maior é falar em primeira pessoa, falar sobre si mesmo. E essa prática, ela entende que a comunidade tem os seus problemas, mas também tem as soluções, seria isso? Exatamente. Só que hoje em dia, principalmente, acho que cada vez mais a gente vive cada um no seu quadrado, no seu apartamento, na sua casa, mal fala com o vizinho, né? E a ideia de resgatar essa necessidade humana de interação social, né? Da gente resgatar essa potência que o ser humano tem e que a gente está deixando de lado. Tudo bem que hoje a gente tem as redes sociais, tem as mídias, né? Tem outras formas de interagir. Mas, inclusive, a terapia comunitária pode ser feita de forma online, né? Durante a pandemia, a gente viu essa experiência acontecendo. É melhor acontecer do que deixar de ocorrer, né? E nesse encontro, a gente percebe o quanto os sofrimentos são comuns, né? Por exemplo, os sofrimentos de luto, os sofrimentos de... O luto da pandemia, acho que foi muito presente, né? A gente viu muitas pessoas perdendo familiares ou pessoas próximas, separações, ciúmes. São muitos temas que são comuns. As pessoas, independente da classe social, elas vão passar em algum momento na vida por esses sofrimentos. Então, ou em diferentes fases da vida. Então, mesmo que dentro da roda de terapia a gente tenha pessoas de gêneros diferentes, idades diferentes, é interessante porque cada um vai estar ali no seu papel, né? Às vezes a gente vê uma história de uma mãe e tem uma pessoa que poderia ser o filho ali, né? Então, a gente consegue ter várias visões de uma mesma situação. É muito rico isso. Ah, com certeza. E deixar claro, né, doutora Fernanda, que embora seja um processo terapêutico, esse não é um grupo de terapia, não é uma terapia em grupo, na verdade, né? Exatamente. Não cumpre o papel de psicoterapia. Isso é importante de ser ressaltado. Mas, na verdade, é uma forma de democratizar o cuidado em saúde, né? Porque, às vezes, a gente transforma isso num lugar muito técnico, onde as pessoas não vão ter essa autonomia de conseguir se cuidar e se apoiar, né? Então, uma coisa que eu acho interessante na terapia comunitária é trazer essa força de volta para a comunidade, esse poder de cura dos sofrimentos, né? A gente não está falando de cura de uma doença, né? Mas cura de sofrimentos comuns e que, às vezes, por falta de apoio, por falta de rede, podem, um dia, se transformar numa doença séria, né? Então, é uma terapia, é uma prática integrativa em saúde que visa a prevenção de saúde mental, né? De problemas de saúde mental mais graves. Quais são as regras da roda? Tem algumas regrinhas, né? Tem, tem algumas regras para o bom funcionamento, até porque não é uma roda de conversa desordenada, assim, né? A gente tem o passo a passo e as regras gerais, né? A primeira coisa é fazer silêncio enquanto o outro fala, né? Que a gente chama de escuta ativa, porque enquanto a gente escuta o outro, a gente também está aprendendo e está sentindo, às vezes, acessando alguma experiência nossa. Falar sempre na primeira pessoa, então, eu vou sempre falar de mim, da minha experiência, né? Porque, às vezes, a gente vai começar a contar alguma coisa e a gente já fica apontando para o outro, mas eu quero que você acesse a tua experiência, como foi para você, o que você sentiu, né? Porque a gente, muitas vezes, não tem esse espaço para acessar o sentir, né? A gente relata, a gente narra, mas não acessa o sentimento, as emoções. E esse é um dos pontos fortes da terapia, a gente tentar acessar as nossas emoções. Não dar conselhos, né? Essa é uma coisa importante, porque conselho, todo mundo fica tentado a dar, em querer resolver o problema do outro. Então, a gente transforma, na verdade, essa coisa do conselho de falar o que foi bom para você. Não necessariamente você vai falar o que vai ser bom para o outro, mas, para mim, foi bom fazer aquilo, né? Para sair desse sofrimento. Por exemplo, outra regra é evitar dar discursos, né? Sermões ou fazer argumentos de cunho religioso ou político. A gente não quer criar nenhum ambiente polêmico ali. É muito importante para a segurança também do lugar, a gente evitar os julgamentos, respeitando a história de vida das outras pessoas, porque a gente está cheio de gente aí para apontar dedo. E para esse ambiente ser seguro, esses julgamentos, eles não podem existir, eles não são tolerados ali dentro da roda. Afinal, está todo mundo se abrindo, se colocando vulnerável ali, então é importante as pessoas não terem medo de sofrerem julgamentos a partir das suas histórias. E por isso também é importante a gente falar, como você ressaltou ali, né? Como não é uma psicoterapia, né? É importante não levar segredos, né? A gente está ali trabalhando em um grupo, com diversas pessoas, né? A gente fala, idealmente, que o que é conversado ali fica ali, mas grandes segredos, idealmente, não serão relatados nesse espaço, né? Que é muito amplo, muito aberto. E é importante também a gente colocar aqui músicas, poesia, ditados populares, piadas, eles são muito bem-vindos em qualquer momento da roda que algum participante acha adequado, que tem a ver. Me lembrou uma poesia, me lembrou uma música, porque isso também traz o lado lúdico e ativa coisas boas da emoção. Às vezes, quando a gente está acessando os sofrimentos ali, começa a ficar um pouco pesado, mas alguém traz algo mais leve. E isso, quimicamente, para o nosso cérebro também é interessante, a gente consegue ter essa fluidez legal na roda. Das regras gerais são basicamente essas mesmo, que a gente sempre fala no início da roda para que... Porque sempre pode ter pessoas novas, né? E a roda, ela também é uma roda aberta, né? Quando a gente fala aberta, você pode entrar e sair a hora que quiser, tanto no tempo da roda de terapia, né? Ninguém está ali por ser obrigado, porque tem que ficar naquele tempo. E também não é igual o tipo de tabagismo, que tem começo, meio e fim, né? A gente está ali, periodicamente, naquele espaço. Quando você sentir necessidade, você vai. Quando não quiser, você também não vai. ninguém está contando exatamente com a tua presença, mas naturalmente as pessoas vão se agregando mais, né? Vão indo consistentemente, porque vira um espaço de convivência também. Às vezes, depois da roda, o pessoal acaba interagindo, se conhecendo, né? No caso específico de estar trabalhando numa comunidade, conhecem vizinhos que não sabiam nem da existência, né? Então, é bem interessante esse espaço pós-terapia. E vocês escolhem um tema ou os temas são aleatórios? A gente, o grupo escolhe um tema, né? A gente começa a roda de terapia perguntando nessa parte já do, depois de já ter feito um acolhimento, a gente faz uma dinâmica de aquecimento para aproximação das pessoas, celebra coisas boas da vida, porque antes de falar dos sofrimentos é importante a gente lembrar que a vida está aí acontecendo e, inegavelmente, acontecem coisas boas e felizes. Então, é importante a gente valorizar, ainda que sejam pequenos esses momentos. e daí, finalmente, a gente entra no momento onde os participantes são convidados a partilhar algum sofrimento, alguma preocupação, alguma angústia. E tem uma frase do Adalberto Barreto, que é quem inventou a terapia comunitária, quem elaborou essa técnica, quando a boca cala, os órgãos falam, quando a boca fala, os órgãos taram. e aí a gente começa a abrir a roda para isso, porque a gente entende que ficar guardando as mágoas, isso pode gerar uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma insônia, isso tudo acaba virando sintoma para levar para o consultório médico. E muitas das vezes são situações de vida que estão trazendo isso. A pessoa não precisa de um homeprazol ou de uma dipirona para assarar daquilo, ela precisa botar para fora. Precisa alguém que ouça sem julgamento nesse espaço que você falou que é um espaço comunitário aberto a todos, onde as pessoas realmente estão ali para ouvir com empatia. Às vezes a gente precisa disso. Exatamente. E às vezes a gente não consegue isso dentro da nossa família, porque dentro desse espaço, às vezes a origem do meu sofrimento está num conflito familiar, então eu vou ser julgado ali, vai rolar um conflito, então eu não vou ter esse espaço livre de julgamentos com pessoas imparciais ali também, né? Então, esse ambiente externo, esse acolhimento ele se torna muito rico. Daí a gente faz, como é que a gente faz? Daí as pessoas começam a falar brevemente sobre o que de repente está acontecendo de sofrimento ou preocupação, de forma mais breve, e daí o grupo escolhe qual tema vai ser aprofundado, que a gente vai escolher. não que um tema seja mais importante do que o outro, que um sofrimento seja maior do que o outro, mas é porque a metodologia da roda ela funciona por identificação. Então, assim, a partir do sofrimento do outro eu vou conseguir acessar a minha experiência, né? Então, se eu nunca vivi aquilo ou se aquilo ainda não me toca muito, pode ser que eu não contribua muito para a roda. Então, por isso que a gente faz a votação. As pessoas não são obrigadas a justificar, né? Ah, eu escolhi o tema da Maria porque eu já passei por um divórcio igual a ela também, né? Então, eu me lembro como é que foi. Então, eu me identifiquei com o tema dela, né? E daí, um tema é escolhido e a gente começa a contextualizar, né? Que é saber um pouco mais sobre aquela história depois que a gente termina a votação, né? Caso alguém que tenha trazido algum tema de repente um pouco mais pesado e que não foi contemplado ali na roda, geralmente eu me disponho a conversar com essa pessoa no final, né? Isso também pode virar um tema da próxima roda porque é muito dinâmico. Não é porque eu trouxe nessa roda e não foi votado que eu não posso trazer numa próxima, né? Então, daí a gente começa a aprofundar na história de vida dessa pessoa. Aí, eu enquanto facilitadora eu tenho que elaborar o mote que a gente fala, né? Para aprofundar e problematizar isso. A gente abre para perguntas depois que a pessoa falou bastante, né? Abre para perguntas mas a pessoa pode se recusar a responder qualquer uma das perguntas, né? A ideia é entender melhor o contexto e daí depois a gente volta para a roda grande onde cada um pode falar se quiser sobre, ah, eu já passei por uma situação parecida como essa ou eu já me senti dessa forma me ajudou a fazer isso ou aquilo, né? Ou como eu superei este problema esse problema e daí esse momento é muito bonito assim que as pessoas começam a partilhar a partir de uma outra história elas acessam a própria história de vida E aí é que acontece o processo de cura, né? Um cura o outro acaba curando ajudando no processo do outro, né? Exatamente Fernanda, preciso fazer um intervalo agora A gente vai então para essa pausa e na sequência nós voltamos para mostrar como é que funciona exatamente a terapia comunitária integrativa na prática lá no Centro de Saúde Tapera e voltamos também para conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Fernanda Não saia daí a gente volta já Estamos de volta e a gente segue aqui conversando com a doutora Fernanda Yamaguchi sobre terapia comunitária integrativa E essa prática doutora Fernanda ela foi criada aqui no Brasil por um médico nordestino você inclusive citou no primeiro bloco o doutor Adalberto Barreto conta um pouquinho da história para a gente O doutor Adalberto Barreto ele é psiquiatra de formação ele é lá da Federal do Ceará e ele criou essa terapia comunitária num espaço de numa favela em Fortaleza segundo ele a primeira roda de terapia comunitária nasceu e foi vivida debaixo de um cajueiro não tinha nenhuma infraestrutura não tinha nenhum teto ao ar livre ao ar livre e isso foi crescendo junto com a comunidade que é uma característica importante quanto mais vulnerável é a comunidade mais esse espaço se torna importante essas interações elas se fazem necessárias e ele é um um acadêmico super estudioso ele é professor de faculdade fez mestrado doutorado antropologia filosofia e isso tudo foi montando o que ele chama hoje de terapia comunitária que é isso apesar de não ser uma psicoterapia ele bebe de muitas teorias da psicoterapia da psicanálise que fala sobre a livre associação a teoria da comunicação mas principalmente a sistêmica porque a gente está trabalhando em grupo e está trabalhando não isolando esse sofrimento e esse indivíduo a gente coloca vários personagens porque às vezes quando a gente tem um objeto de estudo a gente foca só nele e a gente fica limitado no encontro dessas soluções entender que uma ação só vai bastar para resolver o problema é muita inocência da nossa parte e o que eu acho interessante é que ela fala terapia comunitária integrativa porque ela integra todos os componentes da vida dessa pessoa a comunidade e todas as influências que tem nisso e uma das coisas da história da vida do Adalberto Barreto que ele contempla ali é que ele é originário do interior do Ceará de um lugar bem humilde e ele não nega as raízes dele ao longo da história dele apesar dele ter traçado um caminho muito acadêmico frequentando ambientes diferenciados ele nunca esqueceu as suas origens e ele traz isso para a terapia comunitária o reconhecimento e o ressaltar da sabedoria popular que isso não pode se dissociar da gente porque a gente vai estudando e fica muito na razão muito no cognitivo e vai se distanciando das nossas emoções dos nossos sentimentos e não é possível fazer isso sem sofrimento sem uma compreensão maior disso tudo e ele integra isso de forma maravilhosa e é uma técnica que não funciona só no Brasil ele já fez e apresentou a terapia comunitária no mundo todo quando a gente começa o curso a gente fica pensando mas só brasileiro que vai conseguir se abrir e falar assim no meio de todo mundo mas não ele disse que já foi para a Europa em vários países Holanda França Inglaterra Suécia e funciona a técnica funciona todo mundo o que a gente tem de comum entre os seres humanos independente da nacionalidade a gente sente a gente tem emoções então é um espaço para a gente acessar essas emoções e exercitar uma escuta empática Sim, muito incrível conhecer essa técnica que foi criada aqui no Brasil agora é uma técnica recente na década de 90 e que vai se difundindo a partir daqui muito legal muito bacana Doutora Fernanda eu queria conhecer um pouquinho também sobre o seu trabalho você é médica de família e comunidade no Centro de Saúde Itapera aqui na capital também da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde e aí eu queria saber como é que é o dia a dia você como médica atuando aí também nessa terapia comunitária integrativa como é que funciona isso? A gente tem essa possibilidade dentro da nossa prática enquanto médica de família de ter um tempo de agenda separado para fazer atividades que a gente entenda como terapêuticas no meu caso como eu fiz a formação em terapia comunitária e a gente vive no nosso dia a dia a gente presencia e ouve muitas histórias de sofrimentos e a gente infelizmente ainda tem uma rede de saúde mental um pouco frágil no que eu digo frágil a gente não tem terapia para todo mundo não tem como ter atendimento psicológico para todas as pessoas e a gente também entende que não é todo mundo que precisa exatamente de psicoterapia que é aquilo que eu falei às vezes a pessoa só passa por uma situação de não ter onde desabafar de não ter esse espaço de acolhimento isso vai gerando um sofrimento maior que pode vir um dia a desencadear um sofrimento mental um transtorno mental mais grave que precisaria de suporte de medicamento ou de psicoterapia então a terapia comunitária ela vem como uma ferramenta para potencializar esse cuidado dentro da comunidade e também de prevenção em saúde mental em problemas de saúde mental e daí quando eu acabei a minha formação eu trabalhei um tempo em Joinville comecei a fazer as rodas de terapia lá e quando eu vim para Florianópolis de volta porque eu fiz a minha residência aqui eu comecei a fazer a roda de terapia junto com a enfermeira da minha equipe que foi no final de 2018 até o início de 2000 não final de 2019 até o início de 2020 e daí começou a rolar a pandemia então a gente sabe que teve todo aquele recolhimento mas a gente começou a fazer ali no espaço do auditório do centro de saúde e aos pouquinhos a gente foi crescendo é um grupo que é aberto então assim não precisa ser encaminhado por nenhum profissional não tem a procura para ser como o grupo é aberto ele não necessita de um encaminhamento via papel enfim os outros colegas meus de trabalho médicos enfermeiros técnicos agentes comunitários o pessoal que trabalha na recepção sabe da existência do grupo e pode falar divulgar ajudar nessa divulgação hoje em dia a gente consegue divulgar através do whatsapp porque as equipes tem o whatsapp também a gente deixa exposto em murais do posto de saúde também e do centro comunitário eu tenho uma comunicação direta com o pessoal do centro comunitário para ajudar a divulgar esse grupo que está aberto para a comunidade a gente está ali para servi-los isso faz parte da nossa interação com eles basta chegar e participar basta chegar e participar pode ir num dia e no outro está tudo bem essa dinâmica é bem aberta isso que também é legal só está ali quem quer estar não está ali por um interesse numa receita está ali de coração está ali inteiro exatamente é isso que a gente quer a gente quer que as pessoas estejam ali por inteiro mesmo que entre e mudo e saia calado ouviu e o ouvir também ouviu e sentiu exatamente ouviu e sentiu doutora vou pedir uma pausinha agora porque a nossa equipe de reportagem ela foi até o centro de saúde tapera onde trabalha a doutora Fernanda para conhecer então como é que é uma roda de terapia comunitária integrativa e quais os benefícios que essa prática traz para as pessoas vamos ver então no sul da ilha em Florianópolis a roda de terapia comunitária teve início em 2019 com a pandemia as atividades foram suspensas e estão retornando agora o grupo se reúne uma vez por semana no centro comunitário do bairro Tapera que fica de portas abertas para acolher quem deseja entrar na roda um espaço de escuta e partilha de histórias e o que acontece de muito interessante nessa roda é assim às vezes a gente escuta fala de um problema e escuta outra pessoa falando como que ela resolveu aquela questão para ela então você consegue pegar aquilo como um exemplo um aprendizado se isso for interessante para você não é um conselho a pessoa vai contar como que ela passou aquela situação e se você falar nossa você se identificar com outra pessoa você acaba pensando de uma outra forma porque até aquele momento ela estava vendo só aquela condição então eu acho que uma das coisas mais ricas que acontecem na roda e também o não julgar então a pessoa sempre fala na primeira pessoa fala o que está acontecendo com ela então é muito importante o que é dito porque é o que ela está sentindo o seu Antônio já partilhou muitas histórias por aqui ele participa do grupo desde a sua formação e eu chorei muito aqui na roda mesmo eu contei a situação e todos tem histórias para contar ou talvez estejam na roda apenas para ouvir eu acho que nos tempos hoje em dia a gente está com uma dificuldade de escuta a gente está muito envolvido com muitos ruídos e aqui na roda a gente treina isso conjuntamente a gente treina não só essa escuta de uma percepção atenta mas de uma percepção sensível também de se envolver com o sofrimento do outro de entender como que ele nos acrescenta como que a gente também pode apoiar o outro às vezes simplesmente escutando às vezes compartilhando algo que a gente sente que pode conectar com a pessoa essa conexão deve acontecer em breve também no município de Criciúma por lá algumas práticas integrativas e complementares já estão disponíveis aos servidores da saúde do município e a expectativa é ampliar o atendimento para toda a população a partir de 2022 inclusive com a roda de terapia comunitária a terapia comunitária integrativa é uma prática por ser uma prática terapêutica coletiva a gente consegue trabalhar com um número maior de indivíduos de pessoas então por isso ela se faz muito necessária de ser implementada juntamente com as demais práticas então a nossa intenção é a partir do próximo ano a partir de janeiro de 2022 já ter inserido essa prática para a população para as comunidades a partir da atenção básica nas unidades básicas de saúde Doutora quais os resultados que vocês observam nas pessoas que participam dessas rodas realmente muitas vidas são transformadas? Sim a gente vê o estabelecimento de vínculos ali pessoas que não se conheciam e passam a interagir e oferecer ajuda um para os outros porque um dos grandes objetivos da roda de terapia é gerar autonomia nos pacientes é que eles não dependam tanto do serviço de saúde que eles consigam encontrar as próprias soluções isso é um objetivo do profissional da atenção básica que a gente gere autonomia nesses pacientes e eles vão encontrar entre eles essa solução eles vão estar ali encontrando o acolhimento que não precisa ser necessariamente de um profissional de saúde específico quando se tratam desse tipo de sofrimento a gente vê redução de número de consultas por exemplo porque como eu falei anteriormente as vezes os sintomas físicos eles vão sarando à medida que as pessoas se sentem ouvidas tem esse espaço para falar e daí não precisa ser só dentro do consultório menos medicamentos exatamente diminui o uso de medicamentos a insônia pode diminuir também porque as vezes a insônia é aquele pensamento que não para de vir na cabeça a hora que deita no travesseiro até um dos convites é assim tem alguma coisa que está atrapalhando o teu sono vamos colocar ela para fora aqui deixar ela aqui na roda para dormir bem essa noite então esse é um dos resultados que a gente espera e que a gente vê também da felicidade das pessoas de estarem ali de novo quando a gente vê a roda crescente hoje a gente está fazendo a terapia comunitária no centro comunitário da tapé porque a gente está sem o auditório porque a gente passou por uma reforma de ampliação dos espaços então é mais interessante ainda porque é no espaço que é deles não é o espaço da instituição da prefeitura que eu acho mais interessante ainda doutora Fernanda e quando vocês veem de repente que uma das pessoas da roda ela está um pouco mais abalada ela precisa de repente de uma ajuda profissional como é que vocês fazem vocês fazem esse encaminhamento vocês conversam com essa pessoa sim como eu falei anteriormente de repente a pessoa traz um tema e esse tema não foi votado para ser discutido naquele dia e a gente percebe que ela está mais para baixo está pior mesmo a gente fala com ela no final da roda de forma individual eu sou médica então eu estou um pouco mais sensível talvez para algumas outras queixas que não sejam só psíquicas no nosso posto de saúde a gente tem uma boa comunicação entre os profissionais e a gente vai lá e vai falar olha você é da equipe amarela então você vai precisar falar com tal agente comunitário para a gente dar uma consulta para ti e a gente vai lá e fala com essa pessoa da equipe falando o que a gente viu transmitindo a nossa preocupação de novo não precisa de um encaminhamento formal de um papel de encaminhamento mas a gente se comunica em relação a essa preocupação com essa pessoa em específico a gente trabalha numa equipe grande também não é só na equipe mínima tem todo um cuidado com cada uma das pessoas que bacana quem é que pode ser terapeuta comunitário? eu costumo falar que basta ser gente para ser terapeuta comunitário você precisa saber ouvir é claro é claro que a gente estuda tem que tem que ler bastante tem que praticar mas a disposição para ser não precisa ser médico não precisa ser enfermeiro pode ser um agente comunitário pode ser um líder comunitário e daí eu acho que é mais verdadeiro até porque essa pessoa fica mais próximo daquela comunidade é mais próximo daqueles problemas porque bem ou mal eu não moro nessa comunidade eu não sofro todos aqueles problemas eu estou ali facilitando porque de alguma forma por eu estar no papel de profissional de saúde eu acabo coordenando algo para eles eu represento um cuidado em saúde mas um líder comunitário poderia cumprir esse papel também porque você não está ali para fazer diagnóstico você está ali para acolher você está ali para escutar e para isso basta ser uma pessoa doutora Fernanda então muito obrigada pela participação aqui no nosso saúde foi um prazer te conhecer e conhecer um pouquinho mais sobre essa terapia obrigada o prazer é meu e assim vamos encerrando nossa saúde de hoje a você muito obrigada pela audiência e até a próxima e aí sim Obrigado.